Olá, eu sou a Silvia Castro, eu sou atriz, contadora de histórias, professora e faço parte da Rede Brasil Histórias de Todos os Cantos. Eu sou uma das reladoras, junto com meus outros amigos, e nós estamos abraçando uma campanha linda, 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 de coração para coração, que é a campanha Ação do Coração. É uma campanha que está cuidando por arrecadar alimentos, mas ela é mais do que isso, porque ela está cuidando também de fazer com que nós paremos um pouquinho para mandar um sentimento para uma pessoa que a gente ama muito. Como é que é isso? Você vai baixar o aplicativo Ação do Coração e nesse aplicativo está tudo lá, explicando bonitinho, mas a coisa que eu acho mais importante, que fez com que eu me mobilizasse ainda mais, é que no aplicativo você pode fazer um coração, costurar um coração e nesse coração você coloca um sentimento e manda para uma pessoa, para mais de uma pessoa, para várias pessoas, quantas pessoas você quiser, além da doação. E a gente está aqui hoje promovendo essa ação, contando histórias com muita alegria para fazer com que a gente pense na outra pessoa, né? A gente tem que ter esse movimento, tem que fazer essas pontes, porque homem nenhum é uma ilha. E eu estou aqui, feliz da vida, convidando vocês para participarem conosco, tá bom? Representando o Rio de Janeiro, muito orgulhosamente, trazendo um pouco de afeto, lembrando desse afeto, lembrando que a gente tem que existir em prol do outro também, que a gente não é nada sem a outra pessoa, não é isso? Então, um beijo, conto com a participação de vocês, ouçam as histórias, vejam o aplicativo que está lindo, está colorido, está com um monte de palavras bonitas e vamos desejar o bem, vamos falar palavras bonitas, todas as palavras bem ditas, como diz a minha amiga Janine, tá bom? Então é isso, gente, curtam bastante, ouçam as histórias e participem dessa campanha que é de coração para coração, tá? Estou até emocionada. Um beijo! Tchau, tchau! Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque, que se chama, que se chama, solidão. Dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou o meu coração. Se eu roubei, se eu roubei, seu coração, tu roubaste, tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei, seu coração, é porque, é porque, é porque, te quero bem. Essa história veio lá da Rússia. É uma história que explica como surgiram essas bonecas amatriúscas. Vou contar para vocês. Dizem que era uma vez um homem que vivia solitário. O nome dele era Serguém. Ele morava numa floresta e ele adorava trabalhar com a madeira. Ele fazia cada coisa incrível. Ele fazia móveis, ele fazia brinquedos. Tudo que era possível fazer com a madeira, esse homem fazia. É, mas quando o inverno chegava, vocês sabem como é o inverno na Rússia. Aquele frio, a tala neve, a madeira molhada. Muito difícil de trabalhar com a madeira molhada. Fazer o quê? Mas ele caminhava procurando pedaços de madeira bem bonitos, aqueles pedaços, para que ele pudesse trabalhar. Um dia, quando ele estava caminhando pela floresta, ele achou um pedaço de madeira, mas era uma coisa tão bonita que ele resolveu guardar. Ele guardou, pensando assim, em alguma coisa especial para fazer com aquela madeira. E quando o tempo chegou, o tempo da primavera chegou, ele laborou, trabalhou, fez uma boneca, a matriosca. Essa aqui, ó, para aplacar um pouco da solidão que ele sentia. Se eu roubei, se eu roubei seu coração, é porque, é porque te quero bem. Todos os dias, ele conversava com a mulher aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a boneca lá. Bom dia, matriosca. Boa tarde, boa noite. E a boneca lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E um dia, ela respondeu. Bom dia, serguei. Boa tarde, serguei. Boa noite, serguei. Mas ele não ficou impressionado, porque ele era um homem da natureza. Ele sabia dos digitérios e tudo pode acontecer. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, e os dois juntos, muito felizes, muito amigos. Mas um dia, a matriosca se sentiu tão sozinha. Ela queria tanto ter um filho e falou com ele, essa vontade de nascer dentro dela, essa vontade de ter um filho. Ele explicou. Ele explicou. Para que ele fizesse daquela madeira uma outra boneca, ela ia sentir muita dor, ia ser muito difícil. Mas matriosca era muito sábio e falou que não se importava, não tinha problema. É assim mesmo a vida. É de superação. E para chegar onde se deseja, às vezes tem que se passar por um pouco de dor. Ela queria muito ter um filho. Então, como ele era um grande amigo da matriosca, ele fez o que ela queria. Trabalhou bem a madeira. Trabalhou bem. E conseguiu. Ele conseguiu. E as duas ficaram tão felizes nessa rua, nessa rua, tem um bosque que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele mora um banjo que roubou, que roubou meu coração. Tá com você, tá com você. E elas viviam muito felizes, os três, como uma boa família. Mas o tempo foi passando e nasceu também dentro de triosca. Esse desejo incompreensível de maternidade. Serguei explicou para ela que para que ela fosse mãe, ele teria que tirar um pouco daquela madeira e trabalhar. E que isso poderia ser muito doloroso. Mas ela era muito sábia. E ela disse que entendia. Que às vezes, para se alcançar algum objetivo, era preciso sofrer um pouco. Era compreensível. Então, ele fez o que ele achava que ela desejava tanto, não é? Então, ele foi lá e trabalhou um pouquinho da madeira e, ó. Nasceu, nasceu o filho de triosca. Osca, olha que linda. Nossa, que felicidade. E aquela família estava completa. Ela já está fazendo um dedo bom para segurar. Seu roubei, seu coração. Então, você é. É porque, é porque te quero bem. E nessa rua, nessa rua, tem um bosque. E que se chama, que se chama solidão. E dentro dele, dentro dele mora um anjo. E que roubou, que roubou meu coração. É, mas o tempo, o tempo foi passando e nasceu também, osca. Desejo da maternidade. Mais uma vez, o Sergui explicou, falou que tinha que tirar um pedaço de madeira. E aí, isso ia trazer dor. Mas, osca também se preocupou com isso. Ela sabia que, às vezes, quando você tem um sonho, não importa. Você tem que passar por algumas situações até chegar lá. É uma questão de superação. Então, tá. Ele foi lá, trabalhou, trabalhou. Murilou bem a madeira. E olha só quem chegou. Osca, olha, nasceu. Mas, antes que alguém falasse alguma coisa, ele já desenhou o bigode e nasceu o K. Pronto. A família estava formada. Olha o K. A Osca. Olha lá. A Matrioska. Todos juntos. Olha lá. Se eu roubei ele, se eu roubei seu coração, é porque, é porque de que era um bem. E aí, para que a família ficasse completa, com um grande coração, eles vão viver um dentro do outro. Matrioska recebeu trioska, que recebeu trioska, que recebeu osca, que recebeu K. E ficaram assim, ó, morando juntos, todos, como uma grande família, inseparáveis. Muitos dizem que essa boneca também representa a deusa da fortuna. Realmente, é uma grande fortuna ter dentro do seu coração toda a sua família. Todas as pessoas que você ama. Porque a família é isso. É quem a gente ama. Não é verdade? Então, essa foi a história da Matrioska. Uma lenda que vem lá da Rússia e que eu trouxe para vocês. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes para o meu, para o meu amor passar. Chuva de beijos para vocês. Chuva de beijos para vocês.